Fala galera do nosso canal, hoje estamos começando aquele vídeo que vocês sabem que é pesado, eu já começo, um potinho de M5 aqui na mão, o pré-treino da linha Monster, quando esse aqui está presente que o bicho vai pegar. E hoje é um vídeo muito especial para mim, porque esse cara é minha maior referência como profissional. Então, eu comecei com o Q&A e antes de entrar na faculdade, fiz, sei lá, uns 50 cursos com ele, tenho uns 10 livros dele. E ao longo dos anos, eu fui tantas vezes fazer curso com ele, tantas vezes que eu marquei treino com ele, que a gente acabou ficando amigo. Então hoje eu tenho a honra de falar, meu grande amigo aí, mestre, uma inspiração para mim, o professor Valdemar Guimarães. A musculação no Brasil, eu acho que ela é dividida, na minha opinião, entre antes e depois do professor Valdemar Guimarães. Então hoje, Monster Talks, do professor Valdemar Guimarães. Então eu vou ter que caprichar na dose, porque hoje o bicho vai pegar. Bom, professor, então, professor Assuno, qual vai ser o treino hoje? Olha, nós decidimos treinar glute hoje, já que praticamente é raro você ver dois rapazes, né, já experenciados treinando glute. Não é bem isso aí não. Olha, o que nós combinamos aqui é fazermos um treino para o posterior de perna, praticamente os iscos tibiais. Muito pouco se fala a respeito dos iscos tibiais e muito se observa a respeito de uma quebra de balanço entre a parte anterior e a parte posterior da coxa de muitos atletas, quer sejam homens ou quer sejam mulheres. Então existe um desequilíbrio em muitos atletas. Eu já presenciei e já pude, digamos, colaborar na melhora desse desequilíbrio através de algumas técnicas que nós estaremos vendo aqui hoje para vocês. Como eu trabalho hoje com muitos atletas, então é comum, chega às vezes um cara espetacular, aí de frente é muito bom, de costas você vê que as costas ainda não têm a mesma densidade e embaixo ali para as que não têm nada. Então se fala, pô, de frente 10 anos de treino, costas uns 5 anos e posterior 1 ano, 6 meses. É justamente esse desequilíbrio e eu acredito que entre as meninas também se observa isso. Muito bem, nós vamos ver algumas técnicas para otimizar a quebra desse desequilíbrio como algo preponderante. Agora, essas técnicas, elas podem ser aplicadas tanto para o mundo masculino quanto para o mundo feminino. Muito importante, saiba que as meninas, mais recentemente, acabaram por desenvolver técnicas que se somaram para criar glúteos fantásticos. Porque lá, nas décadas passadas, nenhuma menina, inclusive, se preocupava tanto em desenvolver tanto glúteo. Eu acho que com o surgimento, não sei se eu estou enganado, Pachor Locke, mas eu acho que com o surgimento da modalidade wellness, criada lá por meu amigo Gustavo, lá da Pedras do Rio de Janeiro, um abraço aí para o grande mestre Gustavo, esta categoria acabou por forçar, digamos, o desenvolvimento de técnicas para o máximo do desenvolvimento tridimensional do glúteo. Mas hoje, a gente pode até terminar com o exercício para glúteo. Mas nós estaremos especificando isquiotibial como primeira missão para aqueles que possuem o desequilíbrio. É dividir o treino de membro inferior em dois. Em um dia, ele treina quadríceps e no outro dia, com intervalo de pelo menos 72 horas, entre as ativações, se foque exclusivamente nos isquiotibiais. E detalhe, não há a necessidade de ficar fazendo inúmeros movimentos, inúmeros e desgastantes exercícios. Dois ou três exercícios serão o suficiente para você quebrar esse desequilíbrio. A primeira medida é ajustar a distância do rolo. Isso tem a ver com torque, tem a ver com alavanca. Eu e o Pacholok temos aproximadamente a mesma estatura. Então, o ajuste meu é o ajuste dele. Infelizmente, muitas pessoas não ajustam corretamente o rolo. O rolo fica muito acima, diminuindo muito a tensão aonde você deseja, que é o isquiotibial. Então, você tem que procurar aqui uma distância de acordo com as proporções dos seus segmentos. Ou seja, o rolo deve estar posicionado na parte distal da sua perna, logo depois da região final do seu calcânio. Ela não deve estar posicionada no meio e nem muito acima. Vai lá, Pacholok. Olha, ótima posição. Isso. Faz um movimento muito curto. A maior parte do volume dos exercícios, nós vamos realizar em grande amplitude. Toda extensão. Vai, acelera. Acelera o movimento. Tal leve, acelera. Isso. Toda extensão. Acelera, controla a volta. Acelera, controla a volta. Acelera e segura a negativa. Acelera a positiva, controla a negativa, a partir do momento em que a sobrecarga já está um pouco maior. Acelera. Acelera. Aqui, se houver a necessidade do auxílio, o auxílio será prestado na altura do calcanhar. Vai. Controla a volta. Tor do abdômen. Trava o abdômen. É seu. É seu. Controla a volta. Aí, fechou. Sozinho, não houve a necessidade de auxílio. Para mim, talvez não houve essa necessidade. Fica de olho aí, Pacho. Fica lá. Fica de olho aí, Pacho. Agora, acelera, Pacho. Tranquilo. É seu. Descanso. Nós estamos aqui em tempo real, hein? É o mínimo. Vai. Segura a negativa. Vai. Segura toda a negativa. Mais uma. Segura toda a negativa. Aí, fechou. Um. Dois. Três. Vão, cresceu. Até curta e rápida. Vai. Vai. Bora. 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 Não para. Vai. Vai. Sobe. Até curta e rápida. Pacho. Bora. Até curta e rápida. Vai. 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 Dois. Um. Aí, fechou. Controla. Acelera. Forte, forte. Controla. Vai. Vai. Mais um, professor. Combina. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Ok, feito isso aqui, nós partimos imediatamente para o alongamento, mas não é esse alongamento aí que o pessoal faz, você pode simplesmente colocar o seu palcanhar em cima do banco e alongar a frente do seu tronco ereto, olha lá, facholaco, um para trás, alonga a frente, sente, 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 isso, está doendo? Faz doer mais, vai, sem dó, sem dó, sem dó, vai para frente, um para trás, aí, retorado, perfeito. Alongamento dói, eu vou dizer para vocês, essa questão de dilaceramento da fáscia muscular, que as pessoas, modernamente, parece que estão reinventando a roda, esse trabalho aqui, pacholaco, eu já faço há mais de 30 anos, 3 décadas, sobre orientação do nosso amigo, o grande professor doutor Abdala Achor, uma das maiores autoridades no mundo em alongamento e mobilidade, tá? Esse trabalho, nós já fazemos, intratreino, já há pelo menos 3 décadas e com sucesso. Fizemos o primeiro exercício, agora vamos partir para o segundo, que é a flexora sentada, com ênfase, no reto femoral. Professor, para quem estiver vendo, uma dica ali, para eu não passar entre o benefício e a lesão, no caso desse alongamento. Olha, é o que acontece, não é uma técnica, bem observado, para o absolutamente iniciante. Não existe o risco, nós nunca presenciamos o risco, as pessoas acham que são trabalhos completamente antagônicos, não são trabalhos antagônicos, as pessoas acham que, muitas vezes, ah, se eu contrair, eu alongar, eu vou perder os estímulos para hipertrofia. Não, você vai, inclusive, aumentar esses estímulos para hipertrofia. É lógico, você não vai forçar demasiadamente, mas nós chegamos a utilizar até o método chamado 3S, o mesmo método que eu utilizava com as atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, intratreino, aplicando, no caso dos atletas. Vamos até tentar colocar essa prática para vocês. Detalhe, e muito bem observado pelo Pacholok, não é uma técnica destinada para iniciantes e nem para intermediários. Quando eu fiz aquele treino com o Tom Plex, o professor estava presente, aí logo no que eu comecei, ele pediu para eu me alongar. E daí o Fernando Marques fala assim, olha, ele é alongado. Aí o professor fala no fundo, se ele não fosse alongado, ele não era desse tamanho. Isso, vem lembrar, isso aqui merece um corte, isso merece um corte. Um abraço para você, Abdala. Vou ser mais alongado ainda, não? Ok, aqui nós vamos tender a fazer menos séries em duas etapas. A primeira delas, o músculo alongado, chamada insuficiência ativa, aqui ó. Bem à frente, grande estendido, ó. E continua na posição clássica com os braços estendidos. O que acontece? Aqui o movimento é mais difícil. Terminada a possibilidade de realizar o movimento nessa posição, eu me posiciono lá atrás e continuo a realizar mais algumas repetições. É como se fosse um strip, não é, Fabrício? É como se fosse um strip, é uma diminuição da carga, sem diminuir a carga, apenas pela modificação do seu corpo, se refere ao alongamento do seu risco tibial. Ou seja, nós não perdemos o exercício, a série. Nós aproveitamos todo ele. O que nós temos aqui como princípio, tanto eu como o Pacholok, é de fazer o treino mais eficiente possível naquele treino. Porque o atleta, ele só vai ativar novamente aquela mesma região muscular quando? Daqui a quantos dias? Os seus atletas hoje em dia? Geralmente uma vez na semana. Uma vez na semana. Eu diria normalmente de 5 a 8 dias. Ou seja, é o treino da semana. Então não perca a oportunidade de produzir os melhores estímulos. A primeira vez que eu falei com o professor foram depois de 10 dias. Vamos tentar fazer dessa forma, Pacholok? Vai. Primeiro bem à frente. Chegou a falha aqui, você vai para trás. Vai. Controla a volta. Vai. Controla. Vai. Vai. O empurrãozinho aqui é salvador. Outro. Outro. Segura toda a negativa. Isso. O dia de você mesmo. Vai. Aí, lá para trás. Lá para trás. Ele não conseguiria mais fazer naquela posição. O que ele está conseguindo fazer aqui agora? O que é mais fácil até o final. Ajuda no calcanhar. Controla a negativa. Controla toda a negativa. Aí. Fechei. Ótimo. Marcelo. Olha uma novidade para você. Oi? Novidades para o Marcelo. Se prepare. Se prepare. É minha atleta, né? Eu já vou testar nela depois, né? Você está ferrada. E elas estão gostando, professor. Hã? Elas estão felizes de ver alguém me treinando. Olha o que eu quero ver elas. Controla. Forte. Controla. Boa, professor. Vamos. Vai. Domina a última. A última. Segura. Aí. Fechou. Fechou que o velhinho saiu de uma lesão faz pouco tempo. Muito bem. Bem na hora que eu ia gritar. Segura, animal. Seguro, animal. Muito bem. O Stiff. Um exercício que eu considero praticamente um dilacerador. das fibras musculares do isco tibial, ele pode ser feito, inclusive, com uma pré-exaustão para o restante. Agora, ele pode ser usado também como o último movimento. E normalmente, pastor Locke, os grandes atletas que eu conheci, não fizeram mais de três movimentos, três exercícios para isco tibial. É lógico, nós vemos muitas meninas, né, nos dias atuais, até as meninas das categorias femininas, se esbaldando de vários exercícios ao mesmo tempo. Eu não vejo toda esta necessidade. Para ótimos resultados, eu até prefiro que reduza o número de exercícios e aumente a intensidade dos mesmos. Ou seja, aceleração da fase positiva, controle da fase negativa, isso é importantíssimo, e muita, muito peso. Muito peso. Vamos lá, então. Stiff, a palavra mesmo diz, rígido, retorne. Afasta, retorne. Afasta, retorne. É lógico, nem todas as pessoas conseguem fazer esse movimento com o joelho completamente estendido. Eu tenho essa facilidade. Ou seja, para mim, esse movimento pega muito mais do que para aquelas indivíduos que fazem uma semiflexão do joelho. Ah, eu faço a flexão para trabalhar o glúteo. Nós fomos bem específicos ao dizer que nós estaríamos fazendo este movimento para isco tibial. Aqui nós não temos foco no glúteo. Tá? Vamos lá, Paço. O foco posticlúteo aí a gente faria no România da glúteo. Podia fazer o România da glúteo. Mas o foco aqui é isco tibial. Vai aparecer um monte de gente confundindo aí. Mas nós já deixamos claro no começo, falando de novo. Ó, aí que tá. Você tá trazendo a barra na altura do seu pé. A barra tem que se projetar à frente. Aí você mantém o torque elevado. Dois. Um. Três. Torque elevado. Um. 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 Aí, fechou. Vamos fazer um pequeno experimento aqui. Você realizou este movimento? Lógico que ela tá mais leve. Mas vamos tentar fazer com esta mesma carga. Controlando bem a negativa e acelerando a positiva. Vai lá. Controla. Controla. Acelera. Controla. Acelera. Vamos tentar descer um pouquinho mais. Controla. Acelera. Mais uma. Controla. Acelera. Fechou. Solo. Qual a diferença disso, Paixão Lógico? Sentir bem mais a negativa. Olha. Sentir bem mais a negativa. Se você deve manter na sua mente essa necessidade de controlar a fase negativa, controle a negativa. É a tal da aceleração negativa. Aqui a aceleração positiva, a aceleração negativa. Se eu despenco a negativa, eu perco a grande oportunidade de produzir estímulos que vão promover a hipertrofia. A chamada mecânica transdução, não esqueça disso. Quando está muito leve, tipo a primeira série mais leve, você pode até acelerar a negativa. Se fugiu disso, eu sempre falo, control the way down. Segura a negativa. Porque a diferença é gigantesca. Agora, isso tem que estar na sua mente o tempo inteiro. Controla a negativa. Eu não vou estar aqui sacrificando-nos com mais carga hoje, mas eu vou aproveitar logo após a realização desses movimentos, partirmos para um trabalho mais enfático de dilaceramento desta fáscia muscular. Nos acompanha. Um bancho. Olha, o Paixão Lógico, apesar de todo o trabalho... Está com quantos quilos agora, Paixão? 130. 130. No auge do meu bodybuilding, eu tive 130 quilos. Foi o máximo que eu cheguei. Qual foi o peso máximo que você alcançou no seu período competitivo? 154. 154. Realmente, era um boi em confinamento. Você já está confinado, Paixão Lógico? Não, não. Faço duas atenções sólidas, mais uns dois ou três shakes ao longo do dia. Olha, é a mesma coisa. Eu não consigo comer muita comida sólida. Eu dependo muito de hipoproteico. Muito bem. Eu castiguei muito o sistema digestivo naquela época. Agora, calma livre, né? O nosso amigo Sardinha também, comi muito pouco comida sólida, né? Muito bem. Essa é uma técnica que nós utilizamos para o alongamento previamente mencionado. Vamos lá. Pode bater o outro pé no solo. Mantenha o joelho estendido. Ok. Eu vou até onde eu sinto uma resistência e vou observando a reação do atleta. E agora, força para lá. Força oposta, naquela direção. Força, força, força. Soltou. É uma facilitação neuropropocerotiva. Novamente. Força, 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 força. Mais um partial lock. Soltou. Ó. A cada momento, eu aumento mais o intervalo do alongamento dele. Com essa facilitação neuropropocerotiva. Vai. Força. Vai. 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 Soltou. Ó. Observem vocês. De primeira, ele não conseguiria fazer isso. Eu vou parar agora. Vou parar agora. Mas eu poderia ser mais enfático ainda. Vai. Joelho estendido. Ok. Força. Força oposta. Tem que estar bem preparado para não cair. Um boi desse tamanho aqui, olha, ele pode me jogar lá para trás. Soltou. Novamente. Força para lá. Soltou. Ó. A cada momento, até parece um milagre, né? Só mais uma vez. Ok. Soltou. Beleza. Eu podia permanecer mais. Mas nós vamos dar um alívio aqui para o patchoulox. Olha só. Essa dilaceração da fáscia, que na verdade é o endomísio, epimísio, perimísio, que a cada momento vai envolvendo menos fibras musculares, até a origem e inserção, que são os tendões, né? De todos esses segmentos aí que compõem o isco tibial. Essa forma de trabalhar, também há muito tempo atrás, chamava-se isso de bag stretching. Bag stretching. Você dilacera esse conjunto de tecido fibrocartilaginoso para criar espaço para que fibras de actina e possam crescer, para que você possa gerar a hipertrofia. Porque, a grosso modo, nós criamos uma cinta muito rígida em torno das fibras musculares e não permite com que espaço mecânico, físico, exista para o crescimento. Então, assim, e repito para vocês, é muito embasado e orientado pelo professor, nosso amigo Abdallah-Schor, desenvolvi esse trabalho e consegui colaborar de uma forma substanciosa para que esse desequilíbrio entre quadríceps e isco tibial tivesse uma melhor expressiva. Agora, detalhe, para outros grupamentos musculares, estratégia similar, principalmente para o peitoral, pessoas com o peitoral muito encurtado. Alongamento extremo após a falha do reflexo miotático. Mais detalhe, tem que saber fazer. Nós estamos aqui entre profissionais. Não vá tentar fazer isso aí sem a devida orientação. E para complementar esse treino, é lógico, até muito tempo atrás, o glúteo de um bodybuilder não era lá tão levado em consideração. Nos dias de hoje, Pacholoto? Faz diferença. Faz diferença. Então, nós vamos aqui para o exercício de glúteo. Quanto mais eu fui trabalhando com os atletas de alto nível, mais eu fui vendo a necessidade de alongamento, que tem uma boa mobilidade articular. Eu trabalhei com um atleta, por exemplo, que tinha quadríceps muito prato. Ele era muito denso, mas era um quadríceps pequeno. Quando ele foi treinar comigo, ele não conseguia colocar a perna dele dentro do rolo da cadeira extensora, de tão encurtado que era. Caramba! Então, o que foi muito visível? Ao passo que ele foi ganhando essa flexibilidade, ele tinha muito mais pânico durante o treino. Sim. Muito mais nutrientes, melhor a amplitude dos movimentos. E assim, a diferença em seis meses do atleta foi a distúrgica. Brutal. Da teoria para a prática. O que vocês fizeram? Ou da prática para a teoria. O que ele está tomando? Não. Basicamente, o cara começou a alongar. A alongar. Olha aí. Olha que relato espetacular. Ou seja, a ciência, a teoria, ela rasteja atrás dos fatos. I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, bout to blow back up, here we'll never let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off as friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help. Like, esmaga, 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 lógico. É o freaky traction, vai. Tem rápido e curta, vai acabar. Vai, vai, dois, um, fechou. Um, vai. É tirar o máximo do exercício, né? Vai. Um, dois, três, dois, acelera. Vai, 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 vai. Bora. Pass. Sensacional. Forçada negativa. Trava em cima. Trava. Uh. Trava. Trava. Uh. Lá em cima. Uh. Lá em cima. Uh. Continua. 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 Vai. Uh. Uh. Aí. Uh. É. Forçada negativa, né? Pra qualquer um. Também, um princípio avançado do treinamento. Forçada negativa, utilização do peso do meu próprio corpo. Fechou. Fechou. Vamos aproveitar aqui a presença do glúte da Fran. Olá pessoal. Tudo bem? Escosa do mestre. Pra gente finalizar aqui. Faço grande importância do glúte. Não só pela função estética. Isso. Bom, o glúte ele participa não só da função estética, mas também até mesmo na marcha, né? Pra um idoso, pra ele não ter as quedas. O glúte é preciso estar bem fortalecido pra estabilizar todo esse movimento. Então, não é só uma função estética. Ele tem também uma função com uma funcionalidade do dia a dia, né? Ele é um estabilizador. O joelho. Então, vai prevenir aí as lesões do seu joelho. Ele estabiliza a pelve. E o bodybuilding, né? Pra algumas categorias, é glúte. Tipo a wellness, né? A categoria wellness. Eu falo que o glúte tem uma importância, assim como o corpo, o nosso glúte. O glúte tem uma importância similar pra quadril e joelho, né? Pra manutenção. Pra manutenção, é isso. Pra distribuição de carga, né? Proteção. 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 Distribuição de carga, assim como... Durante muito tempo, em Francieli, o pessoal macetava. Falava que isso aqui não servia pra porcaria nenhuma. E eu já venho usando isso há pelo menos 30 anos com os meus atletas. E hoje temos até máquinas para realizar a elevação da pelve. Antigamente, eu subia na pelve da atleta, né? Ficava segurando em cima do suporte. E era severamente criticado por causa disso. Hoje nós temos ótimos equipamentos. Inclusive, esse equipamento aqui assinado pelo meu amigo Fabrício Pacholó, que é um palento excelente. Então, tá aí. Hoje, pra quem precisa, pra quem gosta, as pesquisas também estão aí, né? Os papers, pra quem não acredita na vida real. Pra quem não acredita, testa, né? Porque essa estratégia que a gente fez aqui, tá pegando fogo. Já deu um pump. Já deu um pump nos glúteos. Pessoal, obrigado pelo treino. Obrigado pela aula aqui no canal. A oportunidade de estar aqui com vocês todos. Muito obrigado. Como eu falei, galera, Monster Talk sempre vai ter convidados de peso. Então, espero que você tenha gostado aí. Se você gosta de conteúdo, você gosta de aprender, sugiro que você volte esse vídeo algumas vezes. E realmente se atente a cada detalhe e coloque isso em prática, que vai fazer muita diferença no seu treino.